Programa Paulo Bafosa, Programa Paulo Bafosa Informação, música, prestação de serviço, essa é a Rádio Capital, ZYK 537, 1040 kHz, 200 mil watts, São Paulo, Brasil, na internet, capital1040.com, Rádio Capital, a gigante do rádio. Rádio Capital Com a gente, você pode contar, uma amizade verdadeira está no ar, muitos anos de amor e emoção, Rádio Capital e você, em um só coração. Rádio Capital Acesse nossa rede, nossa rede social Rádio Capital Acesse nossa rede, nossa rede social Ouça a Rádio Capital também na internet, capital1040.com, 983345777, esse é o WhatsApp da Rádio Capital, 983345777. A Rádio Capital te acompanha para onde você for, pelos mil e quarenta do seu rádio e pela internet. Baixe o aplicativo no site da Rádio Capital e ouça também no seu smartphone. Rádio Capital O site da Rádio Capital Acesse nossa rede, nossa rede social, rádio capital Amém.